Olá, bom dia. Oi pessoal, bom dia. Familiares e amigos se despedem de Gerson Camata. O ex-governador do estado foi assassinado pelo ex-assessor com um tiro no pescoço. Uma ação na justiça teria motivado o crime. No velório, lembranças do político que gostava de contar casos. Uma das grandes lideranças capixabas. Gerson Camata foi homenageado nas redes sociais por políticos do Espírito Santo e de outros estados brasileiros. Moradores da Piedade esperam viver dias de paz. A base fixa da Polícia Militar já está funcionando. Policiais têm visão privilegiada de toda a região que estava dominada pelo tráfico de drogas. Seu Jaci termina 2018 com o coração tranquilo. Ele cumpriu o período de experiência e agora está firme na função de porteiro. Seu Jaci é aquele senhor que pediu emprego com cartaz nas mãos. Foram quatro anos desempregado. Amigo do TN flagra imprudência na BR-262. O motorista improvisou um transporte diferente. O cano entra pelo bagageiro, passa pelo carro e sai na janela. Um risco para motociclistas, pedestres... O Conexão Justiça de hoje mostra casos de pessoas que têm mais de um pai ou de uma mãe na certidão de nascimento por causa dos laços afetivos. Marcele Altoé mostra o que você deve fazer para garantir no documento o nome da mãe e do pai sócio afetivo. Nós voltamos já. O assassinato do ex-governador Gerson Camata. Desde cedo o corpo é velado no Palácio Anchieta, no centro de Vitória. E é para lá que a gente vai ao vivo de onde fala o repórter Luciano Rosetti. Lembrando que o velório começou às oito da manhã para a família e só às dez foi aberto ao público. E já tinha gente lá esperando desde cedo. Isso mesmo, Ingrid, Jorge, amigo do TN. Nós estamos aqui no Palácio Anchieta, no centro de Vitória, acompanhando todas as homenagens que estão sendo feitas ao ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata. Por aqui circulam personalidades políticas atuais e que já se aposentaram, antigos familiares, amigos, antigos amigos, pessoas da família, amigos de Gerson Camata, eleitores também, pessoas que acompanharam toda a carreira política do ex-governador do Espírito Santo. Só lembrando que o cortejo fúnebre sai daqui, do salão principal do Palácio Anchieta, às duas e meia da tarde, vai circular pelas ruas da Grande Vitória e Gerson Camata vai receber todas as honrarias devidas a um chefe de Estado. Por exemplo, salva fúnebre. É uma salva de três tiros que serão dados durante as homenagens, durante as honrarias. Também dobra da bandeira, a bandeira do Espírito Santo vai ser dobrada e entregue aos familiares de Gerson Camata. E também uma outra honraria que será feita é o toque de silêncio, aquele minutinho de silêncio em respeito à morte de um chefe de Estado. Só lembrando que Gerson Camata, ele teve muito destaque no cenário político, não só capixaba, mas também em nível nacional. Aqui no Espírito Santo ele atuou como vereador, deputado estadual e também governador entre os anos de mil novecentos e oitenta e três e mil novecentos e oitenta e seis. Como senador, aí se dá o destaque, né, nacional, ele atuou como senador durante três mandados, vinte e quatro anos atuando como senador. Só lembrando que o enterro vai ser realizado no cemitério Jardim da Paz, na Serra, às quatro da tarde. A gente continua acompanhando aqui toda a movimentação, né, de familiares, amigos, todas as honrarias e homenagens que estão sendo feitas aqui no Palácio Anchieta, durante o velório do ex-governador Gerson Camata. Daqui a pouquinho eu volto, Ingrid e Jorge, com mais informações. Valeu, Luciano, obrigado. Olha esse crime que marca o cenário capixaba, aconteceu às cinco da tarde, no miolo ali da Praia do Canto, na região de Vitória. A região estava lotada. Camata foi assassinado pelo ex-assessor, recebeu um tiro e não teve chance de defesa. O ex-assessor Marcos Moreira, de 66 anos, trabalhou nos principais mandatos do ex-governador. O secretário de Segurança Pública, coronel Nilton Rodrigues, afirmou que o assassino, confesso, ficou ressentido por conta de uma briga judicial. Esse ressentimento evoluiu para o ódio e acabou em tragédia. Uma briga judicial, uma discussão, um tiro e a morte do ex-governador e ex-senador do Espírito Santo, Gerson Camata. O crime aconteceu nesta quarta-feira, no bairro Praia do Canto, uma das regiões mais nobres de Vitória. O acusado, Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, confessou o crime e alegou que a motivação seria um processo judicial movido por Camata contra ele, que teria bloqueado cerca de 60 mil reais em bens. Era por volta de cinco horas à tarde quando o ex-assessor chegou por aqui, nessa rua. Ele localizou o ex-governador que estava neste pub e com apenas um tiro, disparado por uma arma calibre 380, matou Gerson Camata. Segundo a polícia, ao sair daqui do local do crime, ele andou como se nada tivesse acontecido e foi preso dentro de uma loja da região por um delegado da Polícia Civil aqui do Estado. Ainda no local do crime, o chefe da Casa Civil do Estado falou sobre o que aconteceu. A notícia que nós tivemos ao chegar aqui era de que o suspeito do crime já está detido e isso não nos conforta, porque a perda é muito grande, a tristeza é muito grande, o choque é muito grande, mas pelo menos dá uma satisfação à sociedade de que ela não ficará aqui à mercê de um maluco armado na luz do dia, numa rua movimentada da Praia do Canto, na capital do Estado, a solta. Então, se Deus quiser, isso tudo será esclarecido, mas a dor e a ausência do Camata vão ser muito sentidas pelos capixabas de hoje e do futuro. Gerson Camata tinha 77 anos e nasceu em Castelo, no sul do Espírito Santo. O acusado trabalhou com ele durante boa parte da carreira política por cerca de 20 anos e, mesmo preso, não demonstrou arrependimento pelo que fez. Não demonstra arrependimento, demonstra muito ressentimento pelo governador Gerson Camata. Esse ressentimento visivelmente gerou um ódio muito grande no Marcos Vinícius. E esse ódio tem vínculo com essa ação judicial interposta pelo governador Gerson Camata contra o Marcos Vinícius. Dessa ação judicial, houve o bloqueio de R$ 60 mil da conta do Marcos Vinícius. Então, existia esse ressentimento que visivelmente evoluiu para um ódio e hoje ele efetuou um disparo contra o nosso governador Gerson Camata. O governo do estado decretou luta oficial de sete dias. O governador Paulo Artung lamentou a morte de Camata e disse que conversou com a esposa da última, a ex-deputada federal Rita Camata. Está sofrida, está arrasada. Inclusive coloquei a sede do governo do estado, a disposição da família Camata, se for desejo da família, o corpo do Gerson ser velado aqui no Palácio Anchieta. Ele que é um símbolo dessa nova fase pós-democratização do nosso estado, do nosso país. Desculpe. O assassino do ex-governador foi preso a 100 metros do local do crime pelo delegado Danilo Baiense. Marcos cuidou da gestão do dinheiro de Camata em sete campanhas eleitorais e chegou a denunciar fraudes nas campanhas. Minutos após o crime, o assassino estava detido pela polícia. Marcos Vinícius Moreira Andrade, 66 anos, ex-assessor de Gerson Camata, é o responsável pela morte. Já confessou o crime, a arma utilizada no crime já foi apreendida. Marcos Vinícius desempenhou papel central nos mandatos do ex-político. Ele cuidava da gestão do dinheiro, inclusive as finanças de sete campanhas eleitorais. O ex-assessor denunciou fraudes que teriam acontecido nas campanhas, incluindo mesadas de empreiteiras, recibos falsos de contas eleitorais e funcionários obrigados a ceder até 30% do salário do Senado para o chefe. De acordo com a polícia, depois do crime, Marcos Vinícius foi até uma loja que fica a cerca de 100 metros de distância do local do homicídio. O delegado Danilo Baiense recebeu essa informação e foi direto até a loja para dar voz de prisão ao assassino. Ele falou que ele deu um único tiro, fez um único disparo e não sabia se a pessoa havia falecido, mas já informou quem era a vítima, que era o ex-governador Jéssica Mata. O delegado conta que o criminoso entrou na loja duas vezes. Na primeira, Marcos Vinícius dispensou a arma e na segunda foi surpreendido pelo policial e preso. Eu estava em Vila Velha, recebi uma ligação de um amigo dizendo que uma pessoa conhecida ali, por Marcos ou Marquinhos, havia entrado na loja, dispensado uma arma, dizendo que havia acabado de assassinar uma pessoa. Eu falei que estava muito longe, mas que havia acontecido um homicídio no local, na Praia do Canto, que era do ex-governador Jéssica Mata. Aí esse rapaz ligou logo uma coisa ou outra e pediu que eu fosse imediatamente para o local. Eu informei que estava longe, mas ele queria, insistiu. Eu saí de Vila Velha e, muito rápido, quando eu já estava descendo a ponte, ele informou que o cidadão havia retornado à loja e ele estava desesperado, achando que pudesse acontecer uma tragédia. Quando eu cheguei na Praia do Canto, o trânsito estava engarrafado. Por sorte, eu estava com um amigo no carro. Este amigo assumiu o volante e eu saí correndo pelas ruas até chegar ao local. Chegando ao local, ele estava dentro da loja. O rapaz havia escondido a arma. Aí eu dei voz de prisão e também recolhi a arma do crime, que é uma pistola 380 de aço inox. Marcos Venício foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Está no centro de triagem de Viana, esperando uma audiência de custódia, que acontece agora à tarde. Sobre as denúncias feitas por Marcos de possíveis fraudes em campanhas de camata, a justiça julgou todas as acusações improcedentes. Por isso, o ex-governador abriu o processo, que acabou no bloqueio dos R$ 60 mil nas contas do ex-assessor. Já, já, novas informações sobre esse caso. Três pessoas, entre elas duas crianças, foram atropeladas nesse Natal, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Uma das vítimas chegou a desmaiar. Elas foram atingidas por um motociclista que estaria em alta velocidade. Ele fugiu depois de provocar o acidente. Essa diarista teve ferimentos na perna e no rosto. A bicicleta ficou quebrada e duas crianças também ficaram machucadas. O acidente aconteceu na rua Antenor Caldas, no bairro Santa Bárbara, no município de Cariacica. Eu só escutei quando uma pessoa gritou, não acelera. Quando eu olhei, a moto já estava vindo por etapa, bem acelerada. Eu lembro que eu consegui pegar duas crianças e joguei para dentro do portão. Aí eu gritava a minha, só que a minha estava um pouquinho mais distante. Aí eu gritava a ela e olhava até para ver se estava dando tempo de eu conseguir puxar ela antes da moto pegá-la também. Só que nisso a moto já veio, já saiu passando pelo latão de lixo o portão e saiu lixando ela debaixo da moto. Na hora do acidente, a diarista chegou a desmaiar. Ela levou três pontos no rosto e não poderá trabalhar por dez dias. Eu caí no chão, aí não sei quem me ajudou e depois acabou o Natal para mim. O acidente aconteceu exatamente aqui, no final da tarde do dia 25 de dezembro. Crianças e adultos estavam reunidos na frente desta casa, quando um jovem perdeu o controle da moto e atingiu quem estava no local. O maior problema dessa ocorrência foi a negligência de dois órgãos. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados, mas não apareceram no local. Foram feitas diversas ligações para o SAMU. Teve duas ligações que eles atenderam. Aí não veio, não tivemos retorno. Por estar demorando, a gente continuou ligando de novo. A pessoa que atendia, já atendia e desligava. Foram feitas mais de cinco ocorrências para o CIODES também. Quem teve que socorrer, que alguém ligou, aí a gente não sabe, foi o corpo de bombeiro que se prontificou, veio muito rápido, graças a Deus. Olha, apesar do relato dos moradores, a PM disse que a informação não procede. Afirmou que uma equipe do batalhão de trânsito esteve no local e o atendimento foi prestado pelos bombeiros. As vítimas não registraram o boletim de ocorrência para que comece uma investigação. O motociclista não foi identificado. Em Guarapari, o motociclista morreu depois de perder o equilíbrio do veículo e cair debaixo de um coletivo que passava no bairro Muxaba. Humberto Bezerra, de 44 anos, morreu na hora. Ele era funcionário da mesma empresa de ônibus envolvida no acidente. Trabalhava como cobrador. De acordo com testemunhas, o condutor, que era companheiro de trabalho da vítima, ficou muito abalado. Ele não conseguiu evitar o atropelamento. Depois de um ano de violência, com assassinatos, guerra de traficantes e expulsão de moradores, foi inaugurada a base da PM no Morro da Piedade, em Vitória. A base vai funcionar 24 horas. 15 policiais vão se revezar na segurança da comunidade com o apoio de câmeras e drones. O prédio comprado e reformado teve um custo de 140 mil reais. O governador do estado, Paulo Artungues, esteve no local na tarde desta quarta-feira para inaugurar o DPM. No segundo andar da estrutura, há uma sala de vídeo monitoramento integrada com as câmeras do município. São câmeras da prefeitura, já tem câmeras também na comunidade da Piedade, mas nós estamos falando de câmeras, inclusive, ali da Costa Pereira, se nós quisermos ampliar esse monitoramento, linkadas direto ali com a sala de monitoramento do DPM, agora com o policial militar monitorando essas câmeras, atentos a qualquer fato que tenha ocorrido, revisando aquelas câmeras para investigações futuras. Quando essas pessoas precisarem da ajuda de suas polícias, a polícia estará aqui através desse DPM. Nós teremos 15 policiais militares trabalhando aqui, a comando do sargento Campos, a comunidade irá conhecer pelo nome esses policiais. O destacamento conta ainda com um mirante. É esta área que é onde nós estamos, construída no topo do prédio. Daqui, os policiais vão ter uma visão estratégica e privilegiada de diversos acessos da comunidade. Os moradores sofreram bastante com a violência que tomou conta da comunidade. O comando paralelo do tráfico de drogas com frequência deixou vítimas e gerou tiroteios com a polícia. Quem mora na Piedade acredita que o destacamento é um avanço, mas existem outras necessidades. Falta o Estado na questão da infraestrutura do local, da questão de trazer lazer, mais educação. Que isso não seja só essa ação isolada, não unicamente pensando na segurança, mas também que as atividades que foram interrompidas na comunidade, que diversas atividades foram interrompidas por conta do medo, possam ter a possibilidade de acontecer. Verdade. E a gente realmente espera dias de paz para essa comunidade. O assassinato do ex-governador Gerson Kamata. O velório é marcado por declarações de políticos e de amigos. Lembranças de quando Kamata chegou à capital para estudar e trabalhar. Lembranças do político que gostava de contar casos e foi uma das grandes lideranças capixabas. O corpo de Gerson Kamata chegou às seis e meia da manhã no Palácio Anchieta, sede do governo estadual. Aos poucos, amigos e familiares chegavam para participar da cerimônia religiosa fechada aos mais próximos, que aconteceu entre oito e dez da manhã. Em tempo de Natal, nós somos atacados por essa tristeza, esse momento muito difícil. Mas nós cremos em Deus, que é paz, e oro a Deus pela paz, e para que Deus tenha no seu coração o nosso querido Gerson Kamata, que foi um grande governador, que o povo capixaba tem grande amigo. O governador eleito, Renato Casagrande, também participou da cerimônia. Antes, falou sobre Kamata, definiu o político como um homem leve e que sabia governar com alegria. Um momento de muita tristeza para o povo capixaba, ter perdido uma liderança como Kamata, que sempre foi muito carismático, muito agregador, muito simpático à população capixaba, muito educado no trato com as pessoas. Então, tudo isso faz lembrar, já com saudade da presença dele no nosso meio, no meio do povo capixaba. O senador eleito, Marcos Duval, também esteve na cerimônia fechada a amigos e familiares, e comentou sobre o quanto o Estado vem sofrendo com a insegurança. É uma tragédia, né, que fica aqui para o Estado. Eu acho que, como eu coloquei, a segurança pública, que ela está aí, de forma, alertando que precisa ser feito alguma coisa, quer dizer, atingindo até um ex-governador, um ex-senador. Então, nós precisamos agora seguir para um outro rumo. E eu aproveito aqui para poder dar as minhas condolências à família e aos meus pesos. Do lado de fora do Palácio Anchieta, admiradores e amigos falavam sobre Gerson Kamata. Carlos lembrou do amigo na época da rádio. Eu conheci Kamata nos anos 60, né? Foi muito amigo meu. Moramos aqui na escadaria Mario Ortiz, né, com o pessoal de Castelo. Ele era o superintendente da rádio Espírito Santo quando era lá na capixaba, né? E eu trabalhava com ele num programa, na época, chamado Só para Brotos. Depois eu trabalhei com ele no Ronda da Cidade, né, que ali foi na Rádio Vitória, ali no edifício Moisés, né? Kamata era uma pessoa que não tinha inimigo. Para o Wilson, foi difícil conter a emoção ao relembrar de Kamata ainda no início da carreira política. Eu falei, ó, Zé, vamos colocar você como vereador. Não, eu não quero entrar na política, vai entrar. Ele entrou no MDB, e eu confinado a Gelandarinho. Aí ele entrou e falei, você vai ser o mais votado. E ele saiu o mais votado. Depois você passa para deputado federal e foi releito um atrás do outro. Chega até o governador, o homem de fazer estrada, né? Gostava muito de fazer estrada. E era muito boa pessoa, querido mesmo, por todo mundo. Você desculpa, porque eu não estou muito mais solado. Nas mãos de Diná, um documento que comprova que o aposentado foi assessor de Gerson Kamata. Diná também foi professor do político. Para Diná, Gerson será insubstituível. Um governador que jamais, Espírito Santo, acho que o Brasil inteiro não verá um outro governador, igual Kamata. Bom, a gente viu aí que Gerson Kamata fez história no cenário político capixaba e nacional. Formado em economia pela UFES, foi jornalista na Rádio Espírito Santo, se elegeu vereador de Vitória e seguiu os longos passos na vida política. Antes de chegar ao mais alto cargo político aqui no Estado, de governador, Gerson Kamata começou sua vida política como vereador de Vitória. Se formou em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e também atuou no jornalismo policial na década de 60, no programa Ronda Policial da Rádio Espírito Santo, que era líder de audiência. Ele iniciou a carreira política em 1967 como vereador de Vitória pelo partido Arena. Em 1970, elegeu-se deputado estadual. Em 1974, deputado federal pelo Espírito Santo, pelo mesmo partido, foi reeleito em novembro de 78 e filiou-se ao PMDB, de oposição ao governo. Em 82, lançou a candidatura ao governo do Espírito Santo e venceu com 67% dos votos. Em 86, concorreu ao Senado. Gerson Kamata atuou na Assembleia Nacional Constituinte. Elegeu-se em 94 e em 2002. Ficou 24 anos só no Senado. Em 2010, Kamata se despediu da vida pública e não disputou mais cargos eletivos. Ele era casado com a ex-deputada federal Rita Kamata, com quem teve um casal de filhos. E daqui a pouco, o TN traz novas informações sobre o velório do ex-governador. Políticos falam sobre esse crime que abalou os capixadas. Aberta a sessão empregos no TN. São chances para almoxarife, babá, auxiliar de produção, assistente administrativo, gerente de pós-graduação, recepcionista, repositor de mercadorias, supervisor de loja e salgadeira. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Bom, a gente sabe que o mercado de trabalho não está fácil, né? São mais de 260 mil capixabas desempregados. Mas é preciso se manter confiante, buscar qualificação e persistir. Aliás, Jorge, a persistência sempre foi uma qualidade do seu jaci. Já contamos a história dele aqui no TN. Um cartaz, um apelo por emprego e a volta ao mercado de trabalho. A chance apareceu e ele soube aproveitar. Detalhe, mesmo sendo o fim de ano, especialistas alertam. ainda dá tempo de buscar a sua vaga. O tempo passou. E ele... É, está mesmo. Seu jaci passou pelo período de experiência e foi efetivado no cargo de porteiro. Foi um bom trabalho, efetuando. Tenho que adquirir muita confiança, tanto dos patrões como do morador aqui, né? Eles aprovaram bem o meu trabalho aqui. E aí, lá vai tocando pra frente até o final, né? Lembram dele? Em setembro passado, o seu jaci usou um cartaz em busca de uma vaga de emprego. Ele ficava em avenidas de Cariacica com o cartaz na mão e a esperança na cabeça. Deu certo. O Natal dele, da esposa Renata e de toda a família foi bem diferente. Mais feliz e mais farto que em anos anteriores, quando o porteiro estava desempregado. Ele ficou quatro anos parado. Melhor a gente estar trabalhando do que parado sem ganhar nada. A história do seu jaci ajuda a trazer esperança a um contexto bem complicado. É difícil encontrar alguém que não conheça um outro alguém que esteja desempregado. Só que no Espírito Santo, são mais de 260 mil pessoas sem emprego que estão na expectativa de retornarem ao mercado de trabalho. Para este consultor de carreiras, é preciso buscar o diferente, aquilo que irá convencer o contratante a te contratar. A atitude diferenciada é que de alguma forma vai gerar um resultado diferenciado. Então ela procurar a forma dela de fazer diferente, ter essa atitude, e aí sim, a perspectiva de resultado serão diferentes. E não dá para esperar o carnaval passar para tentar uma oportunidade, viu? Até porque carnaval vai ser em março esse ano, então está muito distante. Mas independente disso, aquelas pessoas que largam na frente, que começam já com essa atitude, elas vão ter, sim, um resultado diferenciado. Elas vão conseguir chegar primeiro no objetivo. Se preparar é o caminho mais prudente. Quanto à qualificação, ela deve estar atenta ao mercado, por onde que eu posso vir a atuar também? O que o mercado pode vir a demandar em que eu posso me apresentar? De repente fazer algo novo, algo diferente, algo do que não se tinha pensado, mas, claro, todos têm a capacidade, todos têm a condição. Basta buscar, basta acreditar em si mesmo e no mercado. E para quem está desanimado, o persistente Jaci tem uma palavra de incentivo. Ter fé, coragem, disposição, e fazer o mesmo que eu fico, correr atrás, e ter fé para conseguir, porque você não consegue. Se uma vez tentar e não conseguir, tem que ir outra vez, e ter perseverança que consegue. Sempre tem alguém que pode, que ajuda, né? Mensagem aí, tá tudo certo, né? Aproveite esse final de ano e siga aí o exemplo do seu Jaci, agarre a oportunidade, que vai dar tudo certo no ano que vem. Bom, políticos e autoridades prestaram homenagens ao ex-governador. Em sua rede social, o presidente da República, Michel Temer, lamentou a morte do grande amigo Gerson Camata. Ele prestou sentimentos de pesar a família. Lembrando que o governador Paulo Artung decretou luta oficial de sete dias. Ele também lamentou a morte e falou de Camata como grande líder político e alguém que tinha um bom relacionamento com todos. A gente já viu nesta edição também que o governador eleito Renato Casagrande se disse consternado com a morte brutal do político que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Estado. Considerava Camata um líder carismático e agregador. E agora voltamos ao vivo com o repórter Luciano Rosetti que traz as últimas informações direto do Palácio Anchieta onde acontece o velório do ex-governador. É com você, Luciano. Capixaba se despede aí do ex-governador e claro, todo mundo abalado com esse crime, né? Isso mesmo, Ingrid, Jorge, amigo do TN, continuamos aqui no auditório principal do Palácio Anchieta aqui em Vitória acompanhando toda a movimentação do velório do ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata. Nesse momento aqui nós conseguimos ver vários familiares recebendo as condolências, os sentimentos. Vemos ali Rita Camata, esposa de Gerson Camata, todos os familiares também recebendo todo o conforto, o consolo necessário, né? Nesse momento de dor da família, nesse momento de pesar. são amigos, colegas, políticos, pessoas em geral, né? Antigos eleitores do Gerson Camata, muita gente da população está presente aqui para acompanhar todas as homenagens, acompanhar tudo que está sendo feito em prol do ex-governador do Espírito Santo. A gente vê ali a Rita Camata recebendo abraços, palavras de conforto, outros familiares, filhos do casal também estão recebendo todas as condolências, todo o consolo possível nesse momento difícil, nessa tragédia que toda a população capixaba, né? Todos nós estamos acompanhando, né? Que aconteceu de ontem para hoje, né? Toda essa dor que nós estamos acompanhando. É um momento muito difícil para familiares e amigos e nós estamos aqui numa área delimitada, né? Demarcada para a imprensa, nós não podemos chegar até lá, né? Devido a um momento de respeito, né? A gente vê aqui agora no auditório, por completo, muitas pessoas vindo, acompanhando, realmente está bem cheio, bastante lotado, conversamos agora há pouco com o ex-governador José Inácio, ele disse que o Gerson Camata deixa um legado de seriedade, de muito trabalho e uma pessoa que se relacionava bem com outras, né? Ele destacou muito isso, a capacidade dele se relacionar bem com outras lideranças políticas, incluindo presidentes da República. Só lembrando das informações que nós passamos agora há pouco, o cortejo fúnebre sai logo mais às duas e meia da tarde. Esse cortejo vai passar pelas ruas da grande vitória e vai receber todas as honrarias devidas, né? A pessoa importante politicamente na história do Espírito Santo e do país, como foi Gerson Camata. Que honrarias são essas? Salva fúnebre, né? Que incluem três tiros, dobra da bandeira, a bandeira do Espírito Santo será dobrada e entregue aos familiares que nós mostramos agora há pouco, né? Também haverá um toque de silêncio, um momento de respeito, de silêncio pela história de Gerson Camata na política. Só lembrando que Gerson Camata teve muito destaque no cenário político não só capixaba, mas também em nível nacional. Aqui no Espírito Santo ele atuou como vereador, como deputado estadual e governador entre os anos de 1983 e 1986. No cenário nacional, projetando para o Senado, ele atuou em três mandatos, né? Foram 24 anos atuando como senador. Esse cortejo fúnebre vai sair daqui logo mais às duas e meia, como eu disse agora há pouco. Vai seguir pelas ruas da Grande Vitória, recebendo homenagens, as declaradorias, né? Que se dá alguém de tamanha importância política na história do Espírito Santo e vai seguir para o cemitério Parque da Paz, Jardim da Paz, perdão. O corpo vai seguir para o cemitério Jardim da Paz, na Serra e o enterro começa às quatro da tarde. Ingrid George, logo mais no TN2, a gente traz todas as informações completas a respeito de toda a movimentação, tudo o que aconteceu nesse dia triste na história da política capixaba. Volto com vocês. Olha, Luciano, obrigado. Lamentável, né, Ingrid? Olha, e agora você acompanha imagens do ex-assessor de Gerson Camata na delegacia. Marcos Venício prestava um depoimento informal à polícia. De forma tranquila, sem demonstrar arrependimento, disse que saiu de casa com uma arma para renovar o registro que estava vencido. não tinha intenção de matar, se disse uma pessoa até então idônea. Ele mora na Praia do Canto e ao encontrar Gerson Camata na rua, questionou sobre o processo judicial que terminou no bloqueio de 60 mil reais de sua conta. Ele afirma que conversou numa boa, mas Camata disse que ele já tinha perdido. Nessa hora, ele pegou a arma e atirou contra o ex-governador. Em seguida, foi andando até uma loja próxima onde deixou a arma. foi o dono desta loja quem ligou para o delegado e avisou sobre o crime. E para o delegado que investiga o caso, o crime foi premeditado. Numa entrevista coletiva, ele deu mais detalhes do depoimento informal do ex-assessor. O Marcos ele alega que ele tinha feito algumas acusações contra o ex-governador e em decorrência dessas acusações o ex-governador teria perdido uma eleição e posteriormente ingressado com uma ação de danos morais contra ele e Marcos. Marcos havia sido condenado, teve um dinheiro bloqueado judicialmente e ele alega que foi até o ex-governador perguntar sobre esse dinheiro, perguntar por que teria feito aquilo e que o ex-governador teria ofendido. porém testemunhas afirmam que não houve ofensa alguma que o Marcos fez as perguntas para o governador sobre esse dinheiro e o ex-governador Camata teria dito esse assunto o senhor trata com o meu advogado. Em seguida o Marcos teria sacado a arma e efetuado o disparo contra o ex-governador. Ele alega que saiu com essa arma para renovar o registro dela. É uma arma que ele tem um registro vencido desde 2013 mas que ele teria saído com essa arma para renovar o registro. Nos estranha o fato de cinco anos depois sair com uma arma com registro vencido justamente no dia em que o ex-governador foi morto. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com novas informações sobre o velório do ex-governador Gerson Camata esse dia triste para a história política do Espírito Santo. Bom, motoristas reclamam da situação na rodovia leste-oeste. Acessos que não foram concluídos e falta de sinalização. Flagramos esse motociclista passando por cima do canteiro central da rodovia leste-oeste e de acordo com motoristas isso acontece constantemente por falta de equipamento de contenção na via. Os motoristas que dão acesso para os outros barros eles não querem fazer o contorno do trevo eles pulam o canteiro com o carro passa para o outro lado e vai acontecer um acidente lá a qualquer momento tudo bem isso aí não é culpa da construtora mas para revelar botar um contêiner igual eles fizeram ali de alumínio cercar. Mas esse não é o único problema da leste-oeste os principais acessos à rodovia ainda não foram finalizados. então nós temos que entrar para dentro dos bairros para chegar neste viaduto aqui de acesso aqui no trevo de Bela Vista porém não tem sinalização é totalmente inadequado e o acesso que seria lá não está pronto ainda. A rodovia leste-oeste foi inaugurada no mês de dezembro mas já apresenta vários problemas quem passa pelo local reclama da falta de sinalização e de buracos que se formaram na pista motoristas disseram que a obra está inacabada e tem medo de que outros acidentes aconteçam na região. Três carretas tombadas duas na rotatória e outra na entrada de Vila Velha ali na altura de Vale Encantado. A rodovia liga os municípios de Cariacic e Vila Velha e foi entregue à população depois de quase 11 anos de obra mas a sinalização ainda não está pronta e gera muitos transtornos. Muito mal sinalizado tudo escuro fizeram a festa aqui foram embora e não tem sinalização no chão aonde sentido as placas estão ali mas é tudo escuro você encontra com carro na contramão moto na contramão você fica assim no beco sem saída qual é o meu caminho eu ainda passo aqui todo dia eu tenho um pouco de noção mas muitos motoristas que chegam de viagem chegam aqui e ficam perdidos não sabem para onde vai além disso a espessura do asfalto não está boa de acordo com esse motociclista o desnível está por toda a pista 3 centímetros de espessura sendo que seria de 8 a 10 centímetros então a pista foi inaugurada em regular por baixo do viaduto também tem coisa sem terminar calçada eu acho que a coisa tem que ser feita certa que a gente pagou os impostos a gente paga por isso eu passei por ali e também fiquei perdida o DR disse que os trabalhos de acesso aos bairros ainda estão sendo concluídos algumas sinalizações ainda serão finalizadas sobre o asfalto disse que é natural que com o início do tráfego possa aparecer algum problema a gente viu aí o tamanho do problema o tamanho do buraco pois é de qualquer forma prometeu que uma equipe vai verificar os locais que precisam de ajuste em relação às contenções foram instaladas em diversos locais mas acabaram furtadas e ainda não há prazo para reposição agora covardia com uma vaca é isso mesmo criminosos invadiram uma fazenda em Cariacica e mataram o animal a tiros e mais ainda cortaram os pedaços do animal além da pele sobraram apenas as patas e a cabeça do animal a vaca que tinha nome de mimosa foi morta a tiros por várias pessoas que invadiram essa fazenda na tarde desta quarta-feira no bairro Jardim Campo Grande em Cariacica depois de diversas ligações os proprietários da fazenda vieram para cá de cara eles se depararam com 15 pessoas armadas com facões inchadas e armas de fogo nesse momento eles já tinham cortado toda a vaca só deixaram a cabeça a buchada e os mocotó o pessoal da periferia começou a ligar para a gente porque alguns conhecem a gente tem até telefone imediatamente acionamos a polícia e nós ficamos de longe vendo eles aqui matando destrinchando até a polícia chegar não se importaram dos carros da gente que ficava do outro lado olhando só se importaram quando a polícia chegou a polícia militar foi acionada e montou um cerco em volta da fazenda até o helicóptero Árpia foi usado na operação três bandidos foram presos e levados para a delegacia regional de Cariacica em depoimento negaram o crime policiais chegaram a acreditar que a carne seria usada para uma confraternização mas o produtor rural afirma que a intenção era outra eu acredito só uma coisa que é farra é bagunça é gandaia afim de prejudicar roubar e ganhar fama de impunidade fama de ter o controle da situação só que eles viram que o controle não está com eles olha mais detalhes desse crime terrível daqui a pouco no Ronda Geral E no meio da BR-262 um motorista que deu um jeito de transportar um cano para mais de metro olha a gambiarra que ele fez o cano passa pelo bagageiro atravessa o veículo e sai pela janela as imagens foram feitas por amigo do TN que estava num ônibus e seguia logo atrás do carro a gente lembra que esse improviso é muito grave imagina se passa um motociclista o cano também poderia atingir facilmente um pedestre pois é olha só isso daí poderia causar facilmente um acidente o código de trânsito é bem claro esse transporte que o motorista fez rende muita grave perda de pontos na carteira de habilitação fica aí o alerta e para você um recado faça como esse amigo do TN viu o olhar atento do Caio Soares ele chamou a atenção para uma cena que poderia terminar em acidente pois é estamos esperando a sua imagem também basta mandar para o nosso whatsapp 99792 2530 99792 2530 seja os olhos do TN no cotidiano das cidades e na semana do natal o conexão justiça fala de multiparentalidade é quando uma pessoa passa a ter mais de um pai ou de uma mãe na certidão de nascimento por causa dos laços afetivos e sabia que um dos primeiros registros históricos de pai sócio afetivo foi com o menino Jesus para os cristãos José não é o pai biológico de Jesus e mesmo assim o criou como filho de verdade então veja com Marcele Altoé como ter na certidão de nascimento o nome da mãe e do pai sócio afetivo o telespectador quer saber sou padrasto de dois adolescentes que me tratam como pai de verdade eles até falam que queriam o meu nome na certidão deles isso pode acontecer? pode sim estamos falando da multiparentalidade que é quando uma pessoa passa a ter mais de um pai ou uma mãe no registro civil por causa do vínculo genético e do afetivo é isso mesmo doutora? sim Marcele a multiparentalidade ela se dá quando o afeto prevalece então aquilo que antigamente era só uma situação de fato nas famílias às vezes a esposa separa do marido e constitui uma nova família filhos do casamento anterior vem e são criados por esse padrasto que ama como se pai fosse e tem essa recíproca dos filhos também como se ele fosse pai então houve na jurisprudência a partir de 2012 essa abertura para inserir mais de um pai ou mais de uma mãe na certidão de nascimento dessa criança que se vê ali não é dividida mas que tem mais de um pai mais de um amor né os interessados quando em comum acordo podem pedir a inclusão do nome da mãe ou do pai sócio afetivo direto no cartório de preferência onde o filho afetivo foi registrado se for menor de idade tem que ter a autorização dos pais biológicos mas se o pai biológico não deseja por qualquer motivo que seja então essa criança tem o direito de entrar via judicial para obter a sua paternidade sócio afetiva e o padrasto da mesma forma se sentir esse desejo e aí o juiz vai decidir conforme as provas pela paternidade sócio afetiva que é algo muito natural hoje em dia na justiça é preciso apresentar provas que confirmem o vínculo afetivo entre as partes fotos vídeos mensagens homenagens facebook instagram e etc fora as testemunhas lembrando que o filho sócio afetivo possui os mesmos direitos de um filho biológico não há diferença nem de filiação adotivo ou biológico sócio afetivo não existe diferença assim como não existe diferença de pai pai biológico pai sócio afetivo então todos os direitos que derivam da paternidade sócio afetiva eles cascateiam para o filho então se houver um pai que é geralmente o pai biológico uma herança se houver um pai biológico e um pai sócio afetivo duas heranças e um detalhe interessante nessa reportagem a própria advogada vivencia os benefícios da multiparentalidade na vida pessoal a minha certidão de nascimento eu tenho meu pai biológico e tenho meu pai sócio afetivo que me cria desde os 5 anos de idade a gente passa a vida querendo chamar de pai e poder assinar como pai poder falar para as pessoas que é pai então quando você consegue que é um sonho de fato se realize é muito gratificante preenche uma espécie de buraco que tem dentro de você então para mim direito de família se materializou na minha vida tenho muita gratidão é fantástico multiparentalidade é fantástico conexão justiça fantástico uma história linda também para a gente contar claro que o afeto é o principal vínculo entre pais e filhos ainda bem que a lei se modernizou e passou a permitir a inclusão desse pai ou dessa mãe tão maravilhoso sempre na certidão dos filhos pois é Ingrid para fazer o pedido no cartório quando todos estão de acordo basta levar certidão de nascimento do filho afetivo documentos pessoais do pai ou mãe sócio afetivos fazer o requerimento e pagar uma taxa o cartório faz o procedimento administrativo e a nova certidão já sai com o nome do pai ou da mãe de coração e você também tem dúvidas sobre seus direitos mande pra gente no conexão justiça.tn arroba gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook Marcele Altoé Oficial de quinta-feira 27 de dezembro confira o que é destaque no Jornal Tribuna Gerson Camata assassinado por ex-assessor na Praia do Canto deputado eleito prende assassino a 100 metros do local do crime lojas fazem promoção e dão descontos de até 75% em um milhão de produtos e ainda destaque no Jornal Tribuna desta quinta-feira novas gírias que fazem sucesso entre os jovens Dedé vira prioridade no Flamengo e no caderno sobre rodas um sedã bom de briga Continue com a gente o TN volta em instantes com novas informações sobre o crime que tirou a vida do ex-governador Gerson Camata Agora é meio-dia e 31 a gente já volta Voltamos a falar sobre a morte de Gerson Camata assassinado pelo ex-assessor Parentes, amigos e políticos acompanham o velório que acontece no Palácio Unchieta O repórter Luciano Rosetti volta ao vivo com mais informações sobre as cerimônias de despedida do ex-governador Pois é um crime que chocou todos os capixabas né Ingrid uma situação muito séria difícil com você Luciano Exatamente Ingrid de Georgia amigo do TN nós continuamos aqui no auditório principal do Palácio Unchieta aqui no centro de Vitória acompanhando o velório do ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata lembrando que ele governou o estado entre os anos de 1983 e 1986 O Cícero está mostrando agora que o auditório está simplesmente lotado muitas pessoas inclusive fazendo fila aqui para ter acesso ao corpo do ex-governador que está logo ali à frente próximo à imagem da bandeira do Espírito Santo Lá também estão Rita Camata e os filhos né do casal eles estão recebendo todas as condolências todas as homenagens né e conforto consolo nesse momento triste da história política aqui do Espírito Santo muitos eleitores também de Gerson Camata vemos muitas pessoas da população presentes aqui querendo ter acesso ao corpo do ex-governador e também dar sua palavra de conforto de consolo para a família nesse momento amigos colegas políticos personalidades políticas em geral estão todos presentes aqui né encontramos várias pessoas conversamos com várias pessoas também e todas elas expressaram a surpresa devido à gravidade do fato e também lamentaram o fato do governador ter tido esse fim assassinado de forma brutal como nós mostramos durante todo o telejornal só para reforçar as informações que passamos agora há pouco durante as nossas entradas ao vivo o cortejo fúnebre sai logo mais às duas e meia da tarde esse cortejo vai passar pelas ruas da Grande Vitória com destino ao cemitério Jardim da Paz na Serra o enterro acontece às quatro da tarde o corpo de Gerson de Camata o ex-governador vai receber todas as honrarias devidas a um chefe de estado uma liderança política foi senador por 24 anos e governador do estado é com essa imagem aqui que a gente vai mostrar mais uma vez que nós encerramos o Tribuna Notícias de hoje nesse dia triste da história política capixaba Ingrid e Jorge É isso aí Luciano Obrigada desejar a força e os nossos sentimentos à família Camata Até amanhã Pois é lembrando que o governador do estado decretou luta oficial de sete dias Bom, você fica agora com o Marcelo Altoé e o Ronda Geral e o Ronda Geral é o Ronda Geral e o Ronda Geral é o Ronda Geral